É isso mesmo, César, o desfile cívico de 7 de setembro está se aproximando. E com isso, a fanfarra e os alunos da escola militar Tiradentes já estão intensificando os ensaios. No decorrer de todos os anos, eles já trabalham nessa expectativa do 7 de setembro, porém, agora que está se aproximando o dia, os ensaios têm se intensificado. Aconteceram ensaios já aqui no centro da cidade e também nas proximidades da escola. A nossa equipe esteve na última sexta-feira acompanhando como é que está sendo realizado esses trabalhos e trazemos mais detalhes para vocês. Os treinamentos já estão bem avançados aqui na escola. É um treinamento que é contínuo, não acontece só agora, acontece durante todo o transcorrer do ano, na disciplina de ordem unida. Essa disciplina é muito boa para manter a disciplina dos alunos, para manter a forma física, mas também para uma questão de superação. Para o 7 de setembro é um momento muito mais importante, para nós destacarmos o patriotismo, o civismo e o respeito aos símbolos nacionais. Nós estamos aqui nesse treinamento já faz algum tempo e os alunos já estão bem alinhados e com certeza o evento será brilhante. Inclusive, na tarde de quarta-feira teve um ensaio também ali na região central da cidade. Exatamente, a nossa fanfarra já está bem alinhada, já estão com todos os toques muito bem ensaiados e o que falta agora é a exposição ao público. Então nós já começamos com eles os treinamentos fora da nossa escola para tanto eles fazerem esses movimentos sendo alinhados e com certeza eles vão participar do 7 de setembro, vão abrilhantar o evento e é o que vai conduzir toda a nossa troca. Mesmo a fase de adaptação, né? Exatamente, a fase de adaptação a eles já sabem fazer, mas agora é fazer, sendo julgado, sendo olhado, aquele nervosismo é maior, mas com certeza vai ser superado e esse treinamento que eles passaram pela fanfarra vai ser um aprendizado que eles vão conseguir levar e vai servir para toda a vida deles. Todos os períodos aqui da escola estão participando desses ensaios? Exatamente, todo período, tanto amanhã como da tarde, todos os turnos, inclusive, inclusive os pequenininhos dos sexto anos, que tem um relaxamento maior, a gente não cobra tanto deles como nós cobramos do público um pouco mais adulto, é um treinamento diferente e nós cobramos de maneira diferente. Naqueles que são um pouco maiores nós cobramos mais disciplina, mais destaque, agora dos pequenininhos há um certo relaxamento, mas eles estão fazendo muito bem, inclusive superou as nossas expectativas. Trabalho bastante árduo, né? Com certeza, de certa forma é cansativo, porque nós também temos que estar juntos, não é só estar olhando, temos que estar falando, dando os comandos, isso há um certo desgaste físico, mas é muito importante, muito gratificante também, ver os nossos alunos bem alinhados, produzindo e inclusive servindo na educação desses alunos todo esse trabalho que nós estamos fazendo, então é muito gratificante. Música